Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui para gravar a nossa aula de revisão de língua portuguesa, não de produção de texto, também vai ter uma aula de revisão, mas não é essa. A nossa aula de revisão de língua portuguesa, ela vai abranger a unidade 7 e a unidade 8, né? Tudo que nós estudamos. É claro que eu não vou retomar todos os conteúdos aprofundados. Eu vou retomar algumas questões que nós trabalhamos. Vocês precisam ir lá no canal da Escola Terceira Dimensão e assistir a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, para daí assistir a aula de revisão e saber do que eu estou falando, tá? É necessário assistir. Além disso, no link dessa aula, no link do vídeo, vai ter o formulário. Esse formulário vai conter cinco questões. Essas questões, cada uma vale um ponto. Isso vai contar para a nota do bimestre de vocês. Esse é o nosso primeiro formulário. Esse bimestre tem dois, ok? Tranquilo, né? Mas, como eu disse, para vocês responderem o formulário bem certinho, fazendo todas as questões, é necessário assistir todas as aulas, beleza? Então, aqui na unidade 7, do livro de idade, volume 3, que é o livro verde, nós iniciamos falando da entrevista jornalística. Lembra disso? Essa imagem, eu expliquei, que retratou a questão do trabalho infantil, que ainda existe, né? E tem muita gente que luta por isso, para acabar com o trabalho infantil, pela erradicação do trabalho infantil. Um homem que luta contra isso foi Sate Arte, que é alguém que nós estudamos numa entrevista, na página 3 e na página 4 e 5. Lá na página 3, 4 e 5, tem entrevista de Sate Arte, que é um empresário que luta contra o trabalho infantil. Nós realizamos essa leitura e estudamos, eu expliquei a gente sobre a entrevista. Além disso, eu começo sempre com uma introdução, que é a entrevista que está passando aí na tela. E vocês fizeram interpretações, não é verdade? Interpretação página 6, página 7, 8. Lá na página 8, nós vamos encontrar um fado que diz sobre a estrutura da entrevista. Por que nós estudamos essa estrutura? Porque esse gênero entrou no trabalho de produção de texto de vocês, que vocês me mandaram um vídeo. Na entrevista temos a argumentação, o entrevistado, nas respostas, procura apresentar argumentos que fundamentam seu posicionamento, o entrevistado, certo? Também tem o texto de apresentação, que vocês colocaram no trabalho de vocês, que você tem que falar só um pouquinho sobre a pessoa que está sendo entrevistada. O que ela faz? O que ela contribuiu para a sociedade? Qual o emprego? Qual a idade? Por que você está entrevistando essa pessoa? Tudo isso tem que conter no gênero só entrevista. Mas até aí, tranquilo. Depois dessas interpretações, ainda dentro dessa unidade, nós fomos lá no comecinho da página 12, que está escrito Prática de Reflexão sobre a Língua, não é verdade? Lá estava escrito Coesão e Relações de Significados. Por que nós temos que estudar a coesão? Porque é graças a essa coesão que nós fazemos o nosso texto e as nossas produções fazerem sentido e evitamos repetições de palavras. Tem algumas palavrinhas que nós estudamos dentro dessa coesão que ajudam a evitar repetição, como os sinônimos, que são palavras diferentes, com significados iguais e semelhantes. E estudamos também os hipônimos e hiperônimos, que é o significado mais específico e outro mais abrangente. E também estudamos os pronomes, que são os que servem para retomar o nome, retomar o termo dentro da oração e evitar repetição. Tranquilo até aí, né? Isso nós fizemos a interpretação no livro didático e tudo e todos esses conteúdos foram retomados no CA, no caderno de atividade. Ah, mas professora Fernanda, como que eu vou saber? Vai saber assistindo a semana 1, 2, 3 e 4, tá? Não esqueçam disso, isso é muito importante. Depois dessa questão da coesão em relação de significado no livro didático, na unidade 8, para terminar, nós temos a página 13, que é o papel do adjunto de nominal. Lá, nós analisamos umas partes, lá no finalzinho, na metade da página 13, está escrito o papel do adjunto de nominal. Você já estudou que os sintagmas que constituem os termos da oração, sujeito e complemento verbal apresentam um mais núcleos. O núcleo é elemento fundamental, tanto para a estrutura da oração, como também para seu sentido. Mas será que isso significa que as demais palavras e expressões que acompanham o núcleo do sujeito ou do complemento verbal são dispensáveis? Que papel é o desempenho? Nessa pergunta, nós respondemos que é o papel do adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele acompanha o substantivo caracterizando e especificando como se fosse um adjetivo. Praticamente igual, mas quando se está falando em adjunto adnominal, a função é adjunto adnominal. Quando está falando em adjetivo, a função é adjetivo. Apesar, né, de um adjunto adnominal poder ser, sim, um adjetivo. Confuso, né? Mas lá no CEA tem uma explicaçãozinha melhor para isso. Depois que nós terminamos essa questão do adjunto adnominal, vocês responderam a página 14 e 15, né? Ali na página 15, tem uma questão que a letra C que explica um pouquinho melhor. Qual o significado dos adjuntos adnominais destacados nos prazos seguidos? Então percebam uma questão aqui. Certa pessoa me aconselhou. Percebam que pessoa é o substantivo e esse certo aqui está acompanhando esse substantivo, modificando ou especificando o que é certa pessoa. Então esse é o papel do adjunto, tá? E o papel desse adjunto é determinar indeterminada pessoa ou alguém que me acompanhou. A pessoa certa me aconselhou. Pessoa é o substantivo e certa é uma adjunta adnominal que está especificando, caracterizando o substantivo pessoa. Mas tem outro significado. De correta, são duas palavras que dependendo do contexto, do contexto, do contexto, ou seja, de onde é colocado na frase, elas têm significado diferente. Assim como era uma simples receita, uma receita fácil, sem valor, e era uma receita é, perdão, era uma simples receita, sem grande valor, e era uma receita simples, fácil de fazer. Beleza? Vocês percebam que é adjunto de nominal, mas também é adjetivo. Mas o que nós estamos estudando agora? Se eu pedir para vocês analisarem sinteticamente, eu quero que vocês encontrem um adjunto, não adjetivo, apesar que seja a mesma coisa. Beleza? Tranquilinho, né? Depois que nós pegamos essa questão, daí vocês entrariam ali na prática de escrita, né? Prática de oralidade, mas vocês estão lá na revisão de produção de texto. Aí precisamos entrar na unidade 8. Na unidade 8, na página 26. A página 26 foi uma página bem gostazinha de estudar, porque lá eu indiquei vários livros e filmes, e vocês puderam, com certeza, aproveitarem a quarentena de vocês para assistir os livros, para assistir os filmes e ler os livros indicados pela professora, não é verdade? Se não leram ainda, é uma indicação muito importante, esse livro. 1822. Tá? Nessa capa, vocês teriam que analisar as restrições ali, e nós entraremos no gênero textual, sinopse e resenha. Sim, sinopse é um gênero textual. Mas o que é sinopse? Lá na página 27, tem uma sinopse. Sinopse é um texto, né? Texto pequeno, breve, curto, que é para apresentar um livro ou um filme. Ele apresenta as características e um pouquinho da história. Digamos que é praticamente o spoiler que vocês falam, né? Vocês falam spoiler, da linguagem de vocês. Nós analisamos e interpretamos várias sinopse. Na página 27, né? E lá na página 30, nós vamos para o gênero textual, o resenha. Já resenha é um pouquinho diferente. É um texto crítico, onde você vai analisar um livro e vai dar a sua opinião sobre ele, né? Primeiro, você coloca as características do livro ou do filme, né? Páginas, número de páginas, autor, editor, etc. Aí você coloca uma sinopse. Por isso que vocês teriam que estudar sinopse antes, para saber colocar na resenha. Depois você coloca uma história, uma breve história sobre o livro. E por último, a sua opinião. Se é uma opinião legal, uma opinião que você... ou não, né? Que você não tenha gostado do livro. Nós estudamos essa resenha na página 30 do livro Fala Sério Mãe, né? E eu indiquei esse filme para vocês. E com certeza vocês assistiram. É um filme que tem na Netflix. Fala Sério Mãe é muito legal. Assista se vocês não assistiram aí. Aí no box cinza ali do lado da página 30, tem a definição de sinopse e resenha. Eu vou ler os primeiros parágrafos para vocês relembrarem. A sinopse é um texto essencialmente expositivo que apresenta de forma resumida o conteúdo de um produto cultural. Livro, filme, espetáculo, espetáculo musical ou teatral. Beleza, é isso que vocês precisam saber sobre sinopse. Essa é a definição. Já a resenha. Em uma resenha crítica, não há preocupação comercial direta e também não há necessidade de apresentar de forma tão completa informações sobre a obra, como ocorre na sinopse. Note que há, porém, uma avaliação da obra. Essa avaliação, quem faz? Quem faz essa avaliação? Vocês. Vocês que leram o livro. Tá? Que é a prática de escrita, né? Vocês teriam que fazer uma resenha de um livro que vocês lerem. Beleza? Aí nós analisamos ali a resenha do livro Falação e Mãe e fomos lá para a página 36, que é o papel do adjunto adverbial. Nossa Senhora, né? Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Parece complicado, mas não é. Mas na prática de reflexão sobre a língua, vai entrar uma sinopse de um outro filme que eu também quero que vocês assistam. Aproveitem aí o tempo que vocês têm livro, se vocês tiverem ainda, depois de tudo isso. Tempo livre. E assistam, Coração de Tim. Tá? Essa é a sinopse do livro. Do livro e do filme. Depois tem a interpretação. Ali vai entrar no papel do adjunto adverbial. E tem aquela tabelinha no final da página. 37, que explica melhor a questão da adjunta adverbial. Vamos pensar assim. Se o adjunto adnominal vem de nome. Adnominal, nome. Nome, substantivo. Adjunto adnominal, modifica o sentido do nome. Adjunto adverbial, verbial de verbo. Adjunto adverbial, modifica, especifica, ou destaca o sentido do verbo. Certo? Ali nós temos há muito tempo. Essa análise, ela está inserida naquela questão 19, na página 37, questão 19. Enquanto mais assim. Beleza. Indica o sujeito, o verbo, e como este é um verbo transitivo, o complemento verbal obrigatório na frase. Há muito tempo, ele não lia um livro em voz alta. Beleza. Vamos pegar essa frase aqui. Há muito tempo, ele não lia um livro em voz alta. Percebam que eu poderia falar assim, ele não lia um livro em voz alta. Mas esse há muito tempo, que é o adverbo de tempo, ele modificou o sentido do verbo lia. Ele indicou o quê? Há muito tempo, ele não lia. Então, essa é a função do adverbo. Do adverbo adverbial. Modificar o sentido do verbo. Ele é um termo essencial? Não. Porque se eu tirar ele, ele não lia o livro em voz alta. A frase continua o termo do sentido. Ele é um termo acessório. Mas, ele complementa o sentido. Beleza? Tranquilo, né? Aí na página 38, vocês também, tem um exercício lá que mostra a função dos adverbes. Que é o exercício da questão 20, letra A, finalzinho da página. Primeira coisa. Perceba que essa é a opção adverbial e esse é o adverbo. Lamentei em silêncio. Eu poderia falar que eu lamentei. Mas esse em silêncio modificou? Ou não modificou o sentido? Não é o módulo como ele lamentou? Então, esse em silêncio, ele se chama de um adverbial de módulo. Porque ele modifica o sentido do verbo lamentar. Ou essa opção, né? Em colopção, é um grupo de palavras. E lamentem silenciosamente que corresponde a mesma coisa. Aqui nós temos os exemplos de alguns adverbos, né? Aqui nós temos a definição do adverbo. Lugar, necessidade, modo, tempo e integração. Nós temos os adverbos que vocês seriam que ter respondido a esse exercício. Já. Já com o modo tempo. Indica tempo, não é verdade? Tempo. Mais. Mais indica intensidade. Não indica negação. Quase intensidade. A partir do sétimo mês. Tempo. Em silêncio. Modo. Na academia. Lugar. Dessa região. Lugar. E depois o quarto. Tempo. Tranquilo, né? Todos esses termos aqui, eles podem se encaixar lá na frase de vocês e modificar o sentido do termo. Lembrando que não é esses termos que tem apenas. Lá no CA eu entrei mais nessa questão dos adverbos. Beleza? Depois dos nossos adjuntos adverbiais, tinha que fazer a página 40 e a 41. Lá na 42 já entra no caso da resenha crítica. Então vamos lá. Sétimo ano. Se vocês fizeram, pelo menos. Pelo menos, né? Porque, na verdade, vai até a página 49. Mas se pelo menos até a página 41 vocês fizeram esse livro, vocês assistiram todas as minhas aulas, está tudo bem. O problema é que se vocês não assistiram pelo menos uma aula, né? Seriam problemas. Então assistam lá. Comecem com essas atividades. Não deixem acumular. Que nós digamos que nós estamos lá na página 41. Mas já passou disso, né? Nós estamos na 49 e 50. Mas para quem está muito atrasado aí, é interessante fazer essa página 41. Além disso, tem as atividades do CA que eu estou retomando na live. Então na live também vai ter uma revisãozinha. Tranquilo, né? Assista com atenção e até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.